e amanhã faço a missão com ela e olha it's me eu sou eu top-ranky e mais friends e olha eu quero já aqui não quer saber acerca de vocês eu vou já para aqui e olha só isso pode ser e nunca caiu aqui mas pode ser é só para rechar ou isto é só mesmo para matar agora E aí E aí E aí E aí Ele é má vazou Estava a ver que não vi armas, quer dizer, tecnicamente não há, são duas iguais. O que? Está-me a dar tiro, através da smoke eu nem o vejo. A trânsito. 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 Oh meu Deus! Tum, 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 tum Tum, tum, tum Não me Sim, esta zona aqui é boda-fich Eu gosto destas armas Tenha boa munições estas Enfimado, parece pequeno Não tem nada Ultimo para cima de toda a gente. Foco para os meus amigos. Partei. Ele vai morrer na storm, ele vai. Não há forma dele se safar. Estou indo para o avião. Estou indo para o avião. Estou indo para o avião. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Ah, eu vou puxar, vou ficar aqui à espera destes manelos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Vamos lá, vamos lá. Ah, ele estava down, pensava que estava com krauts, pensava que era outra coisa. Ok, vamos acabar isto outro rapaz. Ok, vamos lá. Eu acho que este lugar precisa de um pouco mais... eu. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok. Ok, vamos lá. 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 Ok. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.